É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Mais, mais, mais É o PHzinta, que tenta copiar Mas esse é o DT pra sucesso cabuleirão Mais, mais, mais Mais, mais, mais Prende minha piroca fazer dele te alicate 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 Mas a amiga ela é soltinha Dá uma de incubada Só com duas escobites ela já quer jogar na cara Ebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal O DJ do baile que vai te passar visão Olha só tu vai tomar, vai tomar no bucetão Olha só tu vai tomar, vai tomar no bucetão Olha só tu vai tomar, vai tomar no bucetão Olha só tu vai tomar, vai tomar no bucetão De treta em treta De treta em treta De treta em treta Estourando no bucetão De trato em tempo Estou amando sempre De trato em tempo Que não é possível Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais